Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra avaliar minha caminhada com as meninas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre treino com comida, né? E usar reforço positivo no treinamento. Ontem eu postei aqui no Instagram um videozinho fazendo um treino com a Kika, usando um pouco de comida, né? E eu quis mostrar esse vídeo como um exemplo interessante, né? Cada cachorro é indivíduo, tá gente? Cada cachorro responde de uma forma ao tipo de treinamento que você apresenta. Mas existem cães como a Kika principalmente, que são super empolgados com a possibilidade de comida, né? De trabalhar para comer. Isso não quer dizer que eles não podem trabalhar para comer. Mas vocês precisam ter bastante cuidado pra não manter o cachorro no estado de mente acelerada constante, tá? Pra ela, na verdade as duas aqui em casa são assim, né? Elas gostam muito disso, então eu... Hoje em dia eu não uso mais comida pra treinar com elas, em raras exceções, como vocês viram ontem, né? Eu prezo muito mais pelo lado do movimento mais tranquilo, mais leve e não tanto essa mente acelerada. Dito isso, tem alguns cães que não têm essa resposta, tá? Em relação ao treino com comida. Então, eu sempre aconselho no início, vocês podem usar a comida do dia pra parear o treinamento de uma série de coisas. Play, recall principalmente, né? E até pra quem tá iniciando com a pola eletrônica é um negócio legal também no início. Mas não fiquem presos ao treino com comida. Em algum momento ele tem que desaparecer. Assim, a única coisa que eu acho que vocês podem manter até o fim da vida, se vocês quiserem, dependendo da situação, é um pouco de comida quando a gente trabalha o recall, mas mesmo assim, sempre esteja preparado pra fazer esse treino sem comida. Pra alguns cachorros a comida é demais. Ela pode acelerar o seu cachorro demais, ela pode acabar de uma forma de outra destruindo o que você acabou de construir ou o que você tem como intenção de construir, tá? Então, de novo, tudo não me diga certo, não pode ser nada, mas vejam o cachorro com quem vocês estão trabalhando, tá? Eu acho que analisar cada cachorro como indivíduo é que faz toda a diferença. Pra alguns cães vale muito a pena, pra outros cães mais ou menos, e pra alguns cães pode jogar contra você no final. Mas é isso. Isso vem breve, no próximo vídeo com outra gente.